Parece que... Melhor demais uma Class Trial Dessa vez Para o assassino de Sakura Ogami Vamos nessa Manokuma fez o seu anúncio E todo mundo começou a se encontrar um após o outro E então A Suprema Lutadora de Artes Marciais Um mistério no quarto trancado Por que ele está usando esses emotes do lado dele? Mas o que? Ah, eu acabei de descobrir o poder dos emotes What the fuck? Isso não está quebrando a porta parede quando eu tipo Tipo, é quando você faz alguma coisa E você coloca um smile no final Isso se torna algo positivo Por exemplo Você está mexendo em um corpo morto XD É, tá bom Isso até que faz sentido Isso funciona às vezes Mas Isso é super assustador, cara E que tal o reverso? Não importa o quão bom seja algo Se você coloca um rosto triste Isso fica super negativo Por exemplo Vocês têm 100 amigos Ele está certo isso Até que me faz ficar um pouco triste Agora Vamos ao elevador Eu vejo vocês lá embaixo O problema dele Eu também não sei, mas Eu não entendi qual é dele Eu não entendo vocês Como vocês podem agir de maneira tão casual Depois de terem matado alguém? Eu não estou agindo de maneira casual Digo, eu não matei ninguém Por que você está me acusando assim? É, eu sou completamente inocente Como se atreve a nos chamar de assassinos? Tanto faz De qualquer forma A verdade será descoberta Logo mais Porque não há dúvidas De que um de nós é o culpado O assassino Aquele que matou a Sakura Ela era a pessoa mais forte que eu conhecia E ainda assim Alguém a matou Cara E essa pessoa Tá aqui Essa pessoa É um de nós É Não há dúvidas disso Makoto Pode ser qualquer um Então sem perder mais tempo Vamos acabar com isso De uma vez por todas Eu fiz o meu caminho para o elevador Cada passo que eu dava Eu senti que eu estava me movendo Mais distante do meu objetivo Eu consegui sentir o medo Passando por dentro de mim Tentando me corromper de dentro pra fora Não importava quantas vezes eu já tenha passado por isso Nunca ficava mais fácil Nós fomos Fazendo o nosso caminho até aquela prisão de metal Silenciosa Nós vimos as portas se fechando E sentimos Um ar sinistro O elevador foi descendo De um jeito muito familiar Com seus barulhos de costume Foi descendo Cada vez mais E do nada Como sempre A viagem Tinha chegado a um fim E as portas se abriram Mais uma vez Uou Apenas seis de vocês É sério? Ah, tem tão pouca gente Vocês devem estar se sentindo solitários Você diz isso como se não fosse a sua culpa De você ter deixado a gente sozinha aqui Ah, eu me pergunto Será que essa class trial Irá acabar com mais um de seus colegas? Será que sua vida na escola Vai chegar ao fim? Agora Queremos nos preparar Vamos esperar começar Vocês já sabem como funciona Então, encontrem seus lugares Então As cortinas se abriram Para o quarto caso Um julgamento mortal Uma decepção mortal Uma traição mortal Um mistério mortal Uma defesa mortal Uma fé mortal Uma mortal Class trial Aí vamos nós Vamos começar com uma explicação básica Da class trial Então, seus votos Vão determinar os resultados Certo Nós já sabemos disso Tá legal Tudo bem, Monokuma Então Onde começar? Nós já sabemos quem fez isso Que? Que? Uou Deja vu Cala a boca Essa Hina Quem matou Sakura Não É uma das pessoas Que a ameaçou Não, 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 não Fica quieta Você sempre está assumindo Essas coisas Qual o seu problema? Hum, idiota É Eu não tinha nada a fazer Não sei Não sei Eu nunca matou alguém Não sei Eu não tenho essas Estudidas Excuses Parece que a Hina Já tem certeza Que é um desses três Que a matou Mas ela Deve ter algum motivo Para estar acreditando nisso É raiva Só pode ser Essa garota Não usa o cérebro Para assassinar Que legal, cara Estou adorando Não, não foi Uma de vocês Que a matou Sakura A boca E que razão Você tem por dizer isso? Porque todos Têm um motivo Que? Você a ameaçou Ok Não faz o menor sentido Não Não, não é Espera Vocês não viram nada Volta, volta Volta Vocês não viram nada Aham Não Não é o único motivo Que a gente tem Porque Não Vamos lá 500 vezes já Beleza Consegui Nossa Eu morri mil vezes Até conseguir acertar isso Outra razão Que você suspeita É porque Sakura Queria Conversar com elas Certo? Sim E isso foi Apenas que ela morreu Então não há dúvida Uma das três Que a matou Não é tão fácil Assim Nunca é Rina Eu não posso discordar Com a Rina Cala a boca Uma coisa Claro que você pode Ela Ela não pensa Mas significa que Um deles fez isso Não Eu não acredito Que seja tão simples Assim Com certeza Tem algum Plasturice No meio disso Não tem Com certeza Nossa pista É o É o Listo Ah tá Já sim Certo Não tem tanta certeza Mas Sim Ok Não Isso é mentira Hero Não Isso é mentira E eu não estou Nem aí Hero Quando nós estávamos Falando antes Você deixou um pequeno Píspio Lembra? Foi branco Com polca-dots O que isso tem Com a coisa Com a coisa Você sabe Muito bem Isso deve ser O wrapper De um canto Que eu dei à Sakura Exatamente Não É É É É Hero Desde que Nós entramos Na casa Eu totalmente Monopolize A entire box Of candy So there's no way A single one of them Was left in the warehouse In that case Hero Where did you get that piece of candy? From Sakura It's the only explanation Oh my god Oh my god Well I mean Yeah Sure I got it from her What? She gave it to me forever ago It doesn't have anything to do with what happened to her When? When did she give it to you? The last time you saw Sakura was When Hina had to go to the nurse's office, right? Ok Yeah I must have gotten it A few times before then Mas O que o Hiro disse agora Não pode estar certo Que a Sakura só pode ter dado esse doce a ele Depois do incidente na enfermaria E o motivo de eu saber disso é que A Quando a Sakura pegou o doce Só foi depois da É Não sei Não sei Hina Hina não deu à Sakura o canto Até depois que ela saiu da enfermaria Então se essa foi a última vez que você viu ela Não há razão que você deveria ter tido esse doce Por que você está mentindo, Hiro? Eu quero dizer O que eu disse era Ah não Não Por favor, não Por favor, Hiro Ah, certo Eu conheci com ela na sala de rec Que? Você tem um problema com isso? O que? É claro que sei Por que essa... Impossibilidade Mas nós apenas falamos É tudo isso Eu não fiz nada Você tem que acreditar em mim Impossível Você tem que acreditar em você 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 Como é que eu vou acreditar em você Depois dessa mentira, cara? Isso não é só uma hostilidade normal Você é o real culpito Eu mesmo tenho a verdade O que? O que? O que você está falando? Eu estou falando de sua mensagem brilhante O que é que é uma mensagem brilhante O que significa uma mensagem brilhante O que significa uma mensagem brilhante A mesa brilhante Ela tinha entrevistado a doko Na própria sangue brilhante Isso não é? Foi daí Esta mensagem brilhante Pelo menos que você A mensagem brilhante A mensagem brilhante A mensagem brilhante É só que você Falou errado Mas espera Vamos lá Como é que você Como é que ele viu aquela mensagem Se ele não tava dentro da sala A gente só descobriu isso depois que a investigação começou e ele não podia estar dentro daquela sala pra ver Hiro Isso é verdade, eu vi isso por mim Veja, veja, Choco fez isso O que você está dizendo? Não tem jeito, eu não fiz isso Você só não sabe quando você está morto, não é? Hiro, espere Quando você viu aquele mensagem morto de sua morte? Bem, quando encontramos o corpo do Ogro Não, nós não encontramos nessa hora Foi só depois da investigação ter começado, isso não faz o menor sentido porque você está mentindo de novo Exatamente Cara, eu sou a Choco, não é possível Hiro, conta de uma vez a verdade Mas quando a Choco encontrou a revista com a mensagem de morte foi Foi na estante de revistas Eu não entendi Choco, você encontrou a revista na revista, certo? Isso é verdade Olhando através da revista, eu encontrei a revista com o mensagem morto de morte Eu encontrei a revista no crime Tudo que eu disse que faz sentido perfeito Não, fica quieto, Hiro Como é que eu vou continuar acreditando em você, cara? Definitivamente há algo estranho nisso Aqui eu encontrei a mensagem morto durante a investigação O que significa Que isso claramente contradiz Contra, contradiz com o que o Hiro disse Falar contra a Disney é muito difícil assim do nada, sabe? Hum Tá legal, vamo lá Eu posso te contar exatamente quando eu encontrei a mensagem morto de morte Quando o corpo do Ogro foi descobrido E eu posso te contar quando eu encontrei a mensagem morto de morte O que eu disse faz total sentido Não, isso não faz Eu só tenho que entender O que que eu vou pegar daqui Eu posso te contar exatamente quando eu encontrei o corpo do Ogro foi descobrido Ahn Não, né? Eu não esperava que fosse Ahn Eu posso te contar exatamente quando eu encontrei a mensagem morto de morte Quando o corpo do Ogro foi descobrido E eu posso te contar quando eu encontrei a mensagem morto É só depois que a investigação começou Eu encontrei a mensagem morto de morte Digo O meu truffball de morte atual Não parece ajudar em nada Qual é o seu problema? O que eu disse faz total sentido Eu tenho que pegar isso de algum lugar De alguma dessas acusações Não dessa Provavelmente de uma afirmação da Kyoko Mas antes eu vou tentar Só pra tirar minha dúvida É, ok Isso me custou um pouco de vida Mas eu precisava confirmar Ok, vamos lá Eu peguei essa afirmação da Kyoko E agora eu vou usar ela Se tudo der certo Aqui Nessa afirmação do Hiro Que está errada Não fez muito sentido isso pra mim Pra falar a verdade Eu tentei muito até chegar lá Enfim Exatamente Por que você está mentindo? O que você tem que fazer O que você tem que ler É ler o Sausage Viena Que o Ogre nos deixou E nós sabemos quem é Que o Killers E agora Agora você está usando Palavras difíceis Vamos começar com essa Ele está apenas tentando nos confundir Na verdade Podemos ser certeza Que a Sakura escreve essa mensagem No primeiro lugar? Não É Não É verdade É por sua causa Que eu sei que é verdade Você é completamente honesto Sem dúvidas Não Absolutamente Eu tenho algumas dúvidas Que a Sakura tem escrito aquela mensagem Por que a Kyoko mesmo disse? Momento da verdade Vamos lá A Kyoko mesmo falou Não é Não foi a Sakura que escreveu aquilo A Sakura estava com as mãos Completamente limpas Não tem como ter sido ela Vamos lá Eu vou acabar com a sua festa, Hiro De recarregar isso daqui Vamos lá Continua Eu não sei por que você está mentindo, cara Você está tornando as coisas Muito mais difíceis Do que elas tem que ser Você poderia estar simplesmente Colaborando com o caso Se foi você mesmo Apenas abra a boca Mas Eu não quero acreditar que foi você Eu não gosto muito de você como personagem Mas mesmo assim Eu não gosto muito de você como personagem A mensagem foi quase certamente escrita Usando o dedo Mas As duas de suas mãos Estão completamente livres De uma Exatamente Então Quem escreveu? O Hiro poderia muito bem Ter escrito ela mesmo Isso explicaria como Ele sabia sobre a mensagem Em primeiro lugar O Hiro Hiro Não me diga que Yeah Yeah That's exactly What? 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 Não pode ser sendo tão fácil assim Hiro não Ele está admitindo que Matou ela Por favor Por favor Quanto mais Se importa de esperar Eu pedi para mais pessoas virem se encontrar também Ah É Claro Se eu gostaria de um pedaço de doce Pode te ajudar a conseguir um pouco de energia Ah Claro Valeu Isso Eu vou dar um fim a isso hoje Eu vou Acabar com tudo Que? What the fuck? Claro que não 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 Só para estar me zoando What the hell Não Eu não acredito Espera Calma Eu não acredito Espera Calma Não mas 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 calma Eu não acredito Não mas calma Você é o pior Eu espero que você morra Bem Isso aconteceu Vá Não Me põe Me põe Me põe Quero que você quiser Não, cara. Não pode ter sido tão simples assim. Você não pode simplesmente admitir uma coisa dessa. Sem falar que tem muita coisa errada na história que você contou. Ela não... Fica quieta essa reina. Muita para a pessoa que matou a Sakura. Estamos prontos para votar agora, certo? Nós sabemos quem fez isso. Não. Eu acho que há mais para a história da Hero. O que você está falando? O que mais poderia ser? O que mais poderia ser? Há uma coisa que a história da Hero não explica agora. E até que a gente tenha conseguido essa parte, não podemos considerar que o caso foi fechado. Isso é verdade. Tudo o que você disse não explica por que a revista estava escondida, não é? Que? O que você precisa de uma mensagem? O que você precisa de uma mensagem? O que você está fazendo? Não é possível encontrará-lo. Oh! Bem... Uh... Eu não encontrei. Eu acho que eu deixei só de estar lá no chão. Real? Bada. Ele está lindo! Ele tem que ser lindo! Eu não vejo nenhum motivo por ele não estaria lindo agora, depois de confessar o crime já já. Ele não está lindo? Assumindo que ele está dizendo a verdade, alguém deve ter colocado o papel de cima. de novo no chão. Em outras palavras, pelo menos uma outra pessoa estava na sala de rec. antes e depois do incidente. Eu não acho que há alguma pergunta sobre isso. Mas... Quem foi ele? Se eles fizeram o problema de esconder o magazine, eles deveriam não ter gostado o que foi escrito nela. Oh, meu Deus! Tinha que ser Toco, certo? Quem mais gostaria de esconder o magazine além do que a pessoa que o nome foi escrito nela? Você está certo, Toco? Você realmente ia para o rec. Por que eu teria... Espera! O mais importante... Claro que importa! Claro que importa! Não! 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 Você não! O último! Eu não acredito que o Hiro ataca o Sokoro com o botão. Mas isso não é onde esse caso acaba. O que você quer dizer? O que ele quer dizer é que o Hiro não é um assassinato. Na verdade, o Hiro... Ele pode ter contribuído, mas... Você tem que ser sério! Isso é apenas... Eu não acredito nisso! Você tem que acreditar, Toco! Diga-nos o que aconteceu uma vez mais uma vez. Se nós passarmos uma vez mais uma vez... Deve ser claro que ele não é um assassinato do Sokoro. Hum... Então... O que você quer que eu faça? Diga-nos o que aconteceu uma vez mais uma vez... Quando você ataca o Sokoro. Eu realmente não sei porquê, mas... Ok! Não chegamos no fim do caso ainda. E o Hiro não é o assassino. E eu tenho que provar isso. Ok! Vamo lá! Eu acho que sei... Como... Eu só não sei se eu vou ter os argumentos que eu to imaginando ter. Ahn... É... Eu não tenho o que eu imaginava ter. Eu... Eu imaginava ter... Eu não queria você, mas... Eu fiz. Não, não foi você, Hiro. E eu acima o Ogro de trás. Sim! Eu não tenho dúvida de que isso aconteceu, mas... Eu não tenho dúvida de que isso aconteceu, mas... Eu não tenho dúvida de que isso aconteceu, mas... Não foi isso que matou ela. E eu só a atingiu ela. É isso que é certo? Exatamente. Eu só a atingiu ela. Depois do primeiro atingiu, a botão foi desfazada. Ahn... Ela não foi. Sim. Você... Vê? Não é claro? Não! O Hiro realmente é o Hiro? Não, não é! Ok, calma. Eu tenho que contradizer então o Hiro. Eu não tinha que contradizer ela. Eu a atingiu ela de trás, antes de ela fazer nada. Você a atingiu ela de trás. E você apenas a atingiu ela de uma vez. Sim, apenas uma vez. Exatamente. Essa é a contradição. Não! Não! Ela tinha duas pancadas na cabeça, segundo a Kyoko. Se eu me lembro bem. Se eu me lembro bem. Deu um golpe de 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 um golpe. Isso não explica por que ela tinha duas pancadas. Ahn... Duas? Isso é certo. Ela tinha duas pancadas em um golpe de um golpe de um golpe. E lembre-se, essa garota examina os corpos mortos como um hobby. Pessoalmente, eu me confiante a acreditar. Mas... Eu só a atingiu ela uma vez. Como ela poderia ter duas pancadas? Duas pancadas significa que ela estava atingida de duas pancadas. O que mais, ambos os atingidos devem ter vindo de uma pancada Monokuma. Espere-se. Como você pode saber isso apenas de alguns cortes na cabeça? Ela foi atingida de duas pancadas de duas pancadas Monokuma? Não é apenas por causa de suas pancadas. É também por causa das pancadas Monokuma mesmo. Há algo muito desespero sobre essas pancadas. Uma vez que você entende esse ponto, você vai entender por que duas pancadas Monokuma separadas deveriam ser usadas. Pense-se. Depois do incidente, há quatro pancadas Monokuma que deixaram na caixa, certo? E encontramos peças de uma pancada no fundo, junto com a peça de peça que ela tinha dentro. Essa era a pancada que Hero jogou o soccer, certo? Certo? Para o momento, note-se que há quatro pancadas e uma pancada rompida. Mas, originalmente, há seis pancadas em total. Portanto, uma foi perdida. Mas, como você pode saber por certeza que há seis pancadas? Por que a gente sabe como funciona o xadrez? Choco! Se você olhar o que as pancadas tinham em comum, dentro da garrafa. O que que vai ser agora? É o Handman's Gambit? É! Ok! Manda ver! Tô preparado! Vamos lá! Chess Piece! Perfeito! Eu já sa... Tava na cara que ia ser isso, pra ser sincero. Então... Não foi nenhuma surpresa. Começando com o C. Beleza! Só pode ter sido isso. A peça que tava faltando, dentro de todos os Monokuma Bottles, é a Rainha. Porque o cavalo a gente encontrou no chão. Junto dos destroços do pote que... da garrafa que o Hiro quebrou. Ou seja... Só pode estar faltando o que quebraram da Rainha. Foi o que sumiu. Mas enfim... Agora eu entendo! Agora eu entendo! Tá faltando a Rainha! Eu acho que você não conhece muito sobre chess, você? Então, deixe-me explicar. Em chess, há seis partes diferentes. O reino, a reina, o reino, 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 o reino. Oh! Então a reino está faltando! Não. Então nós só temos evidência de cinco botões que a gente viu. Uma aparentemente estava faltando. O que o Chess tem a ver com nada? Sim, o Shogi é muito melhor. Pfff! Pfff! Espera! Não, não. Isso não vai precisar. Então, vamos dizer que uma botã foi faltando. Ainda não há evidência que tenha nada a ver com essa coisa. O que é claro que tem. A bota poderia ter desaparecido a qualquer tempo antes do murder. Não. É claro que a garrafa que estava desaparecida está conectada com esse caso. Como é claro? Pense em qual estado a garrafa que estava desaparecida. Talvez então você entende. Então ela só podia estar quebrada. É verdade? Nossa, eu sou muito estupro. Ela só podia estar quebrada e isso deve ter alguma coisa a ver com os pesos que a Kyoko fez. A pesagem que ela fez para descobrir alguma coisa que ela não deixou claro para a gente. Talvez, se eu estiver pensando do jeito certo, tem que ser essa resposta. Yes, eu consegui, ok! Eu espero que seja pelo mesmo motivo que eu pensei. Aham! Não era apenas uma garrafa quebrada. E a evidência que prova isso é... A Kyoko e eu descobrimos antes. É aquilo mesmo, só pode ser. Cadê? 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 A balança... Aqui! Botou errado! Aqui! Que tinha peças da outra garrafa! Tem mais de uma garrafa quebrada. Cara... Isso é genial! Não... 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 ... Não há dúvida disso! Não há dúvida de que houve uma segunda garrafa do Manu como que desapareceu, e ela deve ter sido usada para atacar o Sakura pela segunda vez. Só pode ser isso. A bota que foi retirada da cena foi usada pela segunda vez que o Sakura foi atacado. A segunda luta na cabeça do Sakura veio da segunda batalha. Dividindo toda a evidência, essa é a única conclusão possível. O killer quer fazer isso parecer que havia apenas um ataque, então eles tinham que tirar suas evidências. Daqui a pouco, podemos concluir que não foi o Hiro que entregou aquele segundo batalha. Não é que você concorda, Toko? E há a questão da revista. Você deve ter sido no retorno quando o incidente aconteceu. Ela deve ter escondido. Pera, calma lá Hiro, você tava se culpando agora mesmo. Calma aí, até 2 segundos atrás, o Hiro disse que você a matou. Eu não tenho medo de admitir quando estou errado. É só o tipo de cara que sou. Plus, eu apenas lembrei de algo que o provee. Quê?! Quê?! O que?! O que?! Pera, ele foi at... É o que... Então, eu pensei que tudo estaria bem, e é por isso que eu estava indo. Mas quando eu saí dentro, o Ogre estava todo somente. Toko havia desaparecido! E você agora decidiu compartilhar isso conosco? Depois do choque de pensar que eu tinha matado alguém, eu esqueci tudo sobre isso! Tem alguém que põe as escravidas no seu cérebro. Eu acho que eles estão vindo. Então, Toko, onde você desapareceu? Não sei o que você está falando. Eu nunca fui na sala de rec. Eu tenho certeza de que ela não desapareceu. Mas talvez ela encontrou um lugar para esconder. Perfeito, que orro! Era exatamente onde eu queria chegar. Você está na sala de rec? Não seja ridículo! Por que você está todo mundo me abrindo? Você está tudo nada mas... Fica quieta, Toko! Eu sei exatamente qual foi o seu jogo! Não, isso não é ridículo. Eu preciso de provas que mostrem que a Toko estava escondida na sala de rec. E para isso, ela deve ter deixado algo para trás que lhes permite encontrar. E um novo elemento foi adicionado, vamos ver! Ok! Tá na hora, pessoal! De desmascarar a Toko! Não era difícil! Você só precisava dizer a verdade! Eu não acredito em nada! Você tem mentido prova que tinha algo que iria te incriminar. E você estar lá, dentro da sala de rec. Mas escondida, naquele armário, Toko! Eu tenho certeza que foi lá! Eu não acredito nisso! Mas faz todo sentido agora! Ela deve ter saído depois que o Hiro acertou a Sakura! Então escondeu a revista! É a única coisa que eu consigo imaginar! A única conclusão que faz sentido para mim! Eu espero estar certo! Mas vamos lá! É suficiente! São os digitais! Dentro do armário! Eu preciso provar isso! Você sabia que alguém deixou uma impressão atrás do interior do locker? Eles deveriam estar escondidas lá e colocaram suas mãos na paredes sem pensar! Essa impressão parece familiar, Toko? Não, não! 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 Ok, então! Vamos só comparar com a sua mão, não é? Vamos? Isso vai acelerar tudo, certo? Tocou! Não acreditou! Não esteja perdendo meu tempo! Só nos diga a verdade! Ok! É minha impressão! Nossa, essa foi rápida! Verdade! Ela simplesmente admitiu isso! E você matou a Sakura! Não! Não! Não tem jeito! Não tem jeito! Não tem jeito! Não tem jeito! Eu provavelmente matou ela! Ai droga! Estou meio que uma vez? Espera! O que você quer dizer, provavelmente? Dê-nos os detalhes, Toko. O que aconteceu entre você e Sakura? Falamos Toko, é só falar. Agora. Depois que eu li a Sakura, eu decidi ir lá mesmo. Então, eu fui para a sala de caixa. Eu não sabia o que ela poderia fazer se eu não puder ir. Mas eu estava muito assustada para colocar ela em frente. Então, eu pensava que eu só ia entrar em frente e esconder no caixa. E você viu o que aconteceu? Você viu que eu acolhava ela? Sim, e eu vi que você escreva meu nome. Eu vi que você forja a mensagem de morrer. Bem, isso é estranho. Então, eu odeio o rio, mas eu amo ele. Ah, não é possível. Ela se tornou. Oi? What the fuck? Sakura... Pera! Ela não parece com o... When I saw that blood, I fainted right there in front of the magazines. I don't remember what happened after that. If you want to know more, you have to ask her. Ela? Ela? Ah, não. Pera! Ela se quer dizer... Ah! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! Minha culpa! Minha culpa. Minha culpa. Minha culpa. Minha culpa. Quando a nossa culpa se combinou, eles soaram até uma maior altura! Que que você tá falando? Just answer a pergunta. Você matou a Sakura? Bem, para ser honesta, a Miss Morose e eu não compartilham nossas lembranças, então eu realmente não posso dizer o que estava acontecendo, mas eu estava apenas me cuidando do meu próprio negócio, dormindo tranquilamente quando alguém me levou, ou era um príncipe que me pagou uma visita? Eu perguntei, então eu abrirei minhas olhos para ver... É, definitivamente... Não era um príncipe! Eu acho que isso me levou à surpresa! Eu me fico tão ameaçada, ela me pegou com a primeira coisa que eu consegui encontrar! Que eu acho que era uma bota! Sakura estava apenas preocupada sobre você, e você... Você é terrível! Não, ela é terrível! Obrigada a ela, eu murderi alguém que não era um garoto de garoto pela primeira vez! E quando foi tudo o que aconteceu, você recolhou as peças da bota para sair das evidências, não é? Eu não ia morrer por alguma mulher! Se eu for descer, eu quero que seja por matar o mestre! Apenas vá longe e morre em sua tarefa sem significado, não me levou. É incrível, você sabe? Fate tem que sair para mim! Porque, realmente, o exército deveria ter sido capaz de derrotar meu atalho, não é problema! Mesmo tão forte como ela é, ela deve ter ainda sido atalhos dos atalhos dos heróis. Ei, vamos lá! Isso é... Você sabe? Mas, de qualquer forma, eu não sou a pessoa que matou o Ogre! Então, isso é bom? Ah! O que? Então, isso é bom? Se ele continuar falando assim, a Hina vai... Ah! Isso é isso! Vamos começar a votar! Que? Ah! Eu achei que ela ia... Com certeza ficar brava por causa dessas palavras do Hiro! Eu também achei, Makoto! O que está errado? Vamos lá, todos! Estamos prontos para votar, certo? Vamos fazer isso! Não! Não está nem um pouco brava por causa do que o Hiro disse! Ele... Ele disse tudo bem para a morte da sua melhor amiga! Literalmente! Não... Não... Não há muito tempo... Espera... O quê? Não há muito tempo? Por que não há muito tempo? Não você acha que havia algo estranho sobre a história de Toko? Eu quero dizer, você tinha que ter visto... Ah! Ah! Os Hiro atacaram... E depois os Tokos... Mas isso ainda não foi o fim disso! Conte-nos sua história mais uma vez! Conte-nos o que aconteceu depois que você pensou! Então, mesmo esta garra de idiotas deve entender o que eu estou falando! Isso é o que eu estou falando, garoto! Eu não sei! Eu não faço a menor ideia! Você está confuso demais! Já foram três pessoas! Não foi? Talvez duas pessoas! Não sei! Mas... Ok! Eu não tenho as melhores Turf Bullets! E, de repente, o Sekiro estava lá em frente de mim! Eu me lembro de acordar em frente da bolsa de magra! Você foi levado por surpresa quando você viu o Ogre coberto em sangue! Então, você se espalhou a sua cabeça com uma bota de Monokuma? Você conseguiu! Eu se espalhei! Bom! Bom! E onde o ataque foi levado? Ok! Cora, eu saí! Eu a matou lá em frente da bolsa! Ah, pera! Essa é a contradição! Em frente à estante! Calma! Ela não pode ter matado a Sakura em frente à estante porque... A Sakura não morreu em frente à estante! Ela morreu sentada! Eu só estava dormindo tranquilamente! Só pode ser isso! Pera! Mas então nesse caso... O que que está acontecendo aqui? Quem matou a Sakura então? Ela morreu em sangue! Então você se espalhou a sua cabeça com a bota de Monokuma? Cara, isso está muito errado! Você se espalhou bem! E onde o ataque foi levado? Espera! Rangler! Eu saí! Eu a matou lá em frente da bolsa! Não! Não foi! Não foi! Não! Não foi! Não! Não sei por que a caixa foi a causa da morte. Não há explicação de por que ela estava naquela caixa. Então, você finalmente percebeu. Isso é... apenas uma outra mentira de um matéria de sangue de sangue. Você está seguro de que ela não atacou enquanto ela estava sentindo na caixa? Não, eu estou seguro de que ela está dizendo a verdade. Alguém que viu a cena de murder deveria pensar da mesma maneira. Eu acho que isso daqui era... vômito na real, né? Porque no arquivo do Monocono ia dizer que ela tinha vomitado o vômito. Vomitado o vômito! LOL! Sangue! Vomitado o sangue! O sangue de sangue de sangue é a prova disso. Então ela deve ter movido o corpo depois que ela a matou, certo? Tudo para fazer isso parecer que eu fiz. Porque quando eu a caí, ela estava sentindo na caixa. Ei, venha agora, olhe para mim. Eu não posso carregar nada mais do que minha própria caixão. Ah, bom, isso é verdade. Eu acho que eu posso carregar um músculo de sangue de sangue de sangue como assim. Então, então o que é o problema? Bem, você ainda está convencido de que o caso chegou a um fim? Mas, mas... Plus, o maior mistério de tudo, o quarto de sangue, ainda ainda tem que ser explicado. Até que nós nos cuidamos disso, nós não podemos dizer que o caso foi feito certo. Ah, essa parte é fácil. Depois de que ela matou a Sakura, a Toko só se escondeu no armário de sangue. Hum, isso não faz sentido. A gente viu o armário aberto. Hum, então ela só se escondeu lá? Até que todo mundo apareceu e abriu a porta? Não. E enquanto tudo estava confuso, ela só se escondeu do armário de sangue. Não, eu não acho que isso é possível. O motivo pelo qual não havia dúvida de que a Toko não estava se escondendo no armário naquela hora, era porque... Ahn... Era porque eu vi por conta própria. Quando a gente olhou pela janela, o armário estava aberto já. Mesmo antes de abrirmos a porta para a sala de sangue, a Kina e eu ambos nos olhamos dentro. E nesse momento, o quarto já estava aberto. Então, obviamente, a Toko não poderia ter sido escondido. Hum... Ok, então. Onde ela estava escondendo? Eu não sei. O que é essa coisa toda a sala de escondendo? Como você não sabia? Você matou ela! O que você não sabe, provoca que eu não matou ela. Muito obrigada. Você está mentindo! Não, ela não. Eu sempre disse que ainda há mais para esse caso. Mas se um genocídio de Jill não fez isso, isso significa que o Ogre não morreu de um golpe na cabeça. Sim, é tão difícil entender isso. Esse não é o nosso maior problema agora. Eu imagino o que mais poderia ter matado ela. Isso é porque você está sobrevendo informações vitales. Que? Será que nós estamos esquecendo de alguma coisa muito importante? O que seria? Se... Alguma outra explicação, então talvez seja... Um Trump Ballestime! Yeah! Woohoo! Como adoro legendar essas partes. Outro é tipo de ideia, de uma um dos grandes fome e de uma das coisas. Se não isso fosse do genocídio de Jill, o que foi? Não existe outra por causa. Eu perdi a Sakura. Não consigo pensar em nada que possa ser de uma esponho. Ou seja, o que é isso? Não existe outra por causa. E que ela morreu de um outro jeito Mas eu não consigo pensar em nada que possa Ser o jeito real da sua morte O que teria matado Uma mulher daquelas, cara? Ela era tão forte Como que ela morreu, cara? Isso não faz o menor sentido, vamos descobrir agora Talvez Sim, também tem isso Não, tem definitivamente certeza De que é isso Bem, eu quero dizer Talvez quando ela se derrubou com a bota Ela cortou o dentro da sua boca Não sei o que era O fio não teria especificado Vomitou a bota Não a mencionar Eu não encontrei nenhum corte dentro da sua boca Você precisa de um chão lá? Deus, você realmente é Dois corpos mortos Não, eu não gosto de corpos mortos O que eu gosto de resolver mistérios Uou Toma essa, Tô, contigo Dinossadio O que fez ela vomitar o sangue? Alguma forma de reação dentro da sua boca A maior parte do que Sakura foi poesia O que? Poesia? Como é que é? Essa é a conclusão que eu cheguei E assim, não pode haver nenhum erro Não, calma aí Você está me fazendo ir toda a semana No marco Ela foi poesia? Isso não é possível Não acredito Então, deixe-me explicar exatamente Como a culpa foi capaz de poesia Você pode... Explená-lo? Claro Se você não importa Todos, quietos! Clique-se Mas você é o único que estávamos É, exatamente A clave para alcançar este mistério Era o esconderijo no laboratório do 4º É onde a gente estava Não, não na sala de remédio? Então eu poderia ter encontrado isso de todo o tempo É Eu nunca teria Desde que você deixou a procurar O momento em que você foi barrado Do crime Ok, deixa pra lá Eu esqueci que você é um estupro, Hiro Por que eu botei mais confiança em você Eu não sei Bem, sim Bom ponto O veneno, cara O veneno? Não é um veneno especialmente poderoso Mas ainda vai te matar se você beber uma bota toda Mas as propriedades específicas não importam O que importa é onde eu encontrei Onde você encontrou? O veneno é dividido em três secções A, B e C Em secção A, suplementos dietórios Em B, reagentes E em C, uma variedade de químicos letais Tudo bem? Onde o veneno veio? Eu sou da... Secção C Ah Ah Essa é a pergunta A garrafa de veneno que o Biaquo acabou de mostrar Eu tenho certeza que ele pegou da A Se tem alguma coisa relacionada àquelas prateleiras Então só pode ser da prateleira A O veneno era na secção A, não era? Sim Sim, era, mas Não era, não era, não era Por que haveria uma bota de poesia Mixada com todos esses aditivos nutricionais Sim, então? Por que? Porque o culprito mudou isso É por isso O que você quer dizer? Eu quero dizer... Isso Espera Que? Uou Eu não acredito no... Eu não tô acreditando Biáquo ia Ele tá Tomando a garrafa de veneno inteira What the fuck? Nós estávamos chocados com o que estávamos vendo E tudo o que podíamos fazer era ficar parados assistindo Cara, não Mas Ele tava agindo como se fosse a coisa mais natural do mundo Calmo, como sempre O que? O que? O que? Mano Qual o problema dele? Pera Posso ver aquela garrafa por um segundo? As coisas dentro da garrafa? Será que O que? Hum Aqui eu pego a garrafa do Biáquo e... E... Começou a ver que o cara que tinha dentro dela com o seu dedo Ela tocou o seu dedo na sua língua então Isso é... É proteína What? É... Proteína? Calma! Ah... Eu não tô entendendo O conteúdo foi... O conteúdo foi... O conteúdo de dentro das garrafas foi trocado A garrafa de veneno estava cheia de proteína Que significa que... A de veneno devia estar com... Será que... Eu não acredito, cara Como que ele descobriu isso? Tá, tudo bem Tava na sessão A Mas mesmo assim... Ah, eu não sei Ah, o que que é isso? Hã? Não faço a menor ideia Ah, tá Protein Powder Não, pera Protein... Drink Beleza Ok Eu tava parando pra pensar E tava chutando a letra Ainda bem que o R entrou ali Tudo bem, Protein Drink É bebida de proteína Tradução aqui Fisk Pra vocês mais Tá legal, vamo lá Preciso de um I agora Não faz... Eu não sei, tô com medo Disso do que aconteceu com o Biaquia Ele foi muito maluco Tentando se matar por causa... Ele não tentou se matar Ele achou que tava certo, então Eu não sei Ah, isso é tão errado Ah, não necessariamente Oh, ok Você tá dizendo então O que? Pera... Ela foi enganada? É... Ela foi enganada Alguma coisa na cena Só pode ser uma garrafa De bebida Aliás A parada de bebida Da proteína Foi sabotada Mas quem teria feito isso? Estava dizendo que a proteína Estava boa para todos Estava boa para todos Estava boa Então, talvez Ela trouxe ela Para tentar ajudar com a coisa toda O que? Mas... O que foi oferecido a ela Em vez de Era uma bota De poesia E eu já sei Exatamente Que eles trocaram Alguma coisa Só pode ser Uma coisa que encontrei Frente à prateleira As pegadas Eu tenho certeza É a única coisa que encontrei Lá também Eu acho Mas... Aqui Ok Só pode ter sido isso Eu apertei o botão errado De novo As pedras que deixaram atrás Em frente à prateleira Essa é a evidência Que você está falando Não é? Pode falar Biaco Eu estou certo Dessa vez Meu Deus Ele foi nipo Foi muito idiota Pra ser sincero E apesar de como Os princípios Os princípios Os princípios Os princípios Não tem problema Tudo o que precisamos É verificar Todos os princípios Agora Então Nós vamos ver Quem Foi eu Que? Não Os princípios Eles são meus Nossa Calma Não me diz que Não, por favor Tudo menos isso Não, 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 não Não, não, não